E a chefe executiva de Hong Kong, Carrie Lange, declarou nesta terça-feira que está disposta a criar uma plataforma de diálogo com os manifestantes, mas não chegou a aceitar as demandas feitas por eles. Carrie Lange afirmou esperar que a ex-colônia britânica retorne à calma em breve. No domingo, muitos moradores de Hong Kong participaram de um protesto no Parque Vitória, em grande parte pacífica. Espero sinceramente que este seja o começo da sociedade voltando à calma e evitando a violência. Mas, ao mesmo tempo, ela se recusou a ceder às demandas do movimento. A crise política, a mais grave da ex-colônia britânica desde sua devolução em 1997, começou em junho para criticar um projeto de lei do executivo local, que pretendia autorizar extradições para a China. O movimento exige o abandono total do projeto de lei, a renúncia de Len e uma investigação sobre o uso da força contra os manifestantes por parte da polícia. Len adotou um tom mais conciliador, mas se recusou a anunciar a retirada oficial do projeto de lei.